Ao vivo, pra gente falar sobre aquele mistério no bairro do Cuiá. Poliana Sorrentino veio aqui e contou a história que o pescador e que a moradora falou que viu um carro dentro do rio Cuiá. A polícia foi acionada, todo mundo foi chamado e ninguém passou lá. Olha ela ao vivo, tem novidade nessa história, viu? Cadê você, Poli? Conta tudo. Oi, Anny, falando ao vivasso aqui direto do ponto inicial onde a gente trouxe as informações de um pescador relatando que desde o último domingo a população percebeu que tem um veículo ali de forma submersa. Nessa região alagada, bem pertinho aqui do Residência Morumbi, na região do Novo Gás, Zona Sul de João Pessoa. Neste exato momento, tem a chegada aqui das equipes do Corpo de Bombeiros, através do Batalhão de Busca e Salvamento. Eles estão se preparando, Anny, justamente, olha, fazendo a troca de roupas e também de equipamentos, pra que possam entrar na água e observar de perto toda essa situação. A situação confirmar de forma oficial se é um carro mesmo e em que situação que esse carro foi colocado aí. Nossa equipe de produção falou com a polícia militar, que mandou por aqui uma viatura ontem e confirmou que já tem uma placa do veículo e que esse veículo tem queixa de roubo. Então, a investigação agora, e eles já vão entrando por aqui pelo outro acesso, ao meio daqui pelo lado esquerdo, já vão se posicionando ali, pra que eles possam se aproximar do ponto exato, né, onde eles vão entrar na água e ir pra perto do veículo. Um trabalho que a gente lembra, que a gente mostra, com exclusividade aqui, na tela da TV Tambaú, o repórter Betinho Nascimento recebeu essa informação quente ontem, só que ontem, quando a polícia militar esteve aqui no local, não dava pra fazer observação e também não tinham testemunhas que pudessem confirmar o que que essa mancha preta seria na água. Então, hoje pela manhã, nós seguimos com esse trabalho investigativo do nosso jornalismo investigativo da RTC e aí sim, falamos com o pescador, morador aqui da localidade, eles disseram que usam essa região aqui até como prática de lazer, onde eles vêm pescar aqui aos finais de semana com crianças, inclusive, e no último domingo eles perceberam que tinha esse veículo aí no local, chegaram, se aproximaram, observaram os pneus, chegaram a tocar também no capu, tentaram subir, na verdade, no veículo, mas estava bem escorregadio, o que eles acreditam que possa indicar que o carro já esteja aí há mais tempo. A gente já observa que tem uns bombeiros já nas imediações ali, uma equipe já próxima, então, pra fazer aí essa entrada na água e verificar se realmente é um carro, constatar todas essas informações, porque se é realmente um veículo roubado, claro, o proprietário deve estar nessa expectativa, tem alguma história por trás desse que seria um veículo misterioso aqui, dessa área alagada, bem na lateral do Residencial Morumbi, um condomínio muito grande aqui, super conhecido por quem é acostumado a transitar aqui no novo Geisel. Anny Gomes, eu volto com você aí. Obrigada, Poli. O pessoal do Corpo de Bombeiros chegou lá agora, vai fazer o mapeamento da área pra poder, de fato, entrar na água e começar o trabalho. Poli, permanece aí, eu ainda posso voltar com mais informação desse caso até o finalzinho do programa, porque eu ainda tenho alguns minutos, viu? Ó, da Poli Sorrentino ao vivo, eu vou pra mais um Repórter ao Vivo.